Olá você, tudo bem? Espero que sim! Hoje é sexta-feira, são 16 dias do mês de dezembro de 2016. O programa tem a função de mostrar as principais reportagens, entrevistas, matérias da semana aqui no canal. Hoje a gente começa mostrando imagens da premiação dos melhores do ano do Judô. A Associação de Judô do Estado da Bahia premiou o prefeito Assis no último sábado como um dos prefeitos que mais ajuda o Judô no Estado. Então foi uma cerimônia muito importante e a gente começou a semana com essa boa notícia para o prefeito Assis, que pela segunda vez foi homenageado nesse evento e teve diversos coitaenses da Associação Coitaense de Judô do amigo Vladson. Parabéns à equipe coitaense composta por Luiz Henrique Boaventura, Larissa Silva, Andressa Nayana e Jackson Santos, além de Vladson Matos, que é o grande destaque do Judô de Conceição do Coité. Parabéns à Federação Baiana de Judô, a Fé Baju e o prefeito Assis agradece a lembrança. Foi estreia também aqui no canal o Sem Comentários. No Sem Comentários, a câmera do nosso canal chega em algum local e mostra o que está acontecendo, sem interferência do repórter. A novidade desta vez foi a rua João Ferreira da Silva e a Geovalte Ferreira Lopes, obras de calçamento do governo da gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ainda no início da semana, logo na segunda-feira, a gente foi conferir como é que está o andamento da obra de pavimentação asfáltica, duplicação e construção do canteiro central da avenida que liga o bairro Fluminense ao bairro Terra Nova em Conceição do Coité. Por lá, teve até gente que quis aparecer na câmera. Couso. Vocês são daqui? Sergipe. E o Key Tacunha. Carreteiro, velho e rolistas. Mais lou Grata mesmo. Obrigado. 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 Sobre o programa Luz para Todos. Esse programa que mudou a vida de milhões de brasileiros. Não foi diferente em Conceição do Coité. Na região de Juazeirinho, o casal Seu Isaac e Dona Maria deixaram seu recado. Muito alegre, graças ao meu bom Jesus. Muito alegre. Com esta grande alegria, com esta grande força dos poderes de Jesus Cristo e assim, mais ninguém. Então é um sonho dessa comunidade ter energia? É, a emoção dessa comunidade, de meus filhos e meu, é grande. Que eu não esperava, é imensa que só Jesus me dá força para eu resistir e gozar da minha felicidade daqui para frente. Aí os homens trabalhando, aí bate o dedo, aí eles chegaram, botaram tudo. Bate o dedo na luz aí para ver sempre. Falei que chegou a magia. Eu dei aí mesmo. Bate o dedo. E aí? Não, não chegou não. Aí ele fez assim. Não cedeu não? Não, aqui não. Aí desligue de novo. Aí eu desliguei. Aí ele ficou, ficou. Quando é mais tarde, bate o dedo aí de novo. Porque quando eu bato e o dedo a luz cedeu, eu acendei. É, foi muito bom. Aí tinha uma filha aqui, ainda olhou na minha geladeira que estava emplacada. Aí ele, vapo, vapo, vapo. Aí eu comecei ajudando naquela alegria. Comecei ajudando e logo, logo começou o foguete soltando e a água desceu dos olhos. Alegria. De alegria, viu? E olha que notícia boa. O programa Saúde na Escola é uma iniciativa do governo federal em parceria com os municípios que leva à discussão de saúde, às ações de prevenção para a escola, para a sala de aula. Recebemos essas imagens maravilhosas de uma das escolas, a José Ferreira Lopes. Parabéns à equipe do Saúde na Escola de Conceição do Coité, que desenvolve um excelente trabalho. E na última quarta-feira, o prefeito Assis esteve reunido com a Cúpula de Segurança da região Cisaleira, os comandos das Polícias Militar e Civil, além do Juiz de Direito de Conceição do Coité. Nesta reunião, o prefeito discutiu com as autoridades da segurança pública como implementar as ações definidas, em especial, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para reduzir os índices de criminalidade no município. E na quarta-feira, também teve Ciranda da Cidadania. Que projeto bacana, hein? 18 edições do Ciranda da Cidadania, uma iniciativa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Confira mais na reportagem de Bárbara Anunciação. Bem, a gente já conversa com o pessoal da comunidade, desde quando a gente assumiu a Secretaria. A Secretaria sempre esteve aberta a todas as comunidades. Como está vendo hoje o ato aqui, que é a organização promovida pela Secretaria de Segurança Social, onde muitas secretarias já participam, trazendo outros serviços do município para as comunidades, a Secretaria de Infraestrutura também está presente nesta Ciranda, aqui no sul de Itaurandi. Daqui do sul de Itaurandi, algumas demandas já foram contempladas, mas sempre existem outras demandas para serem contempladas. Nós temos um trabalho que já foi feito um estudo com o nosso engenheiro, para fazer uma melhoria aí na barragem aqui do sul, para reforçar a barragem do sul. Já está previsto também fazer uma passagem molhada no acesso à comunidade, que é um trecho ruim para as passagens dos veículos, sobretudo os ônibus escolares. Então vai ser feito esse serviço. O CRAS, na verdade, ele traz o serviço do cadastramento da família, de famílias. Quando na região não existe ainda uma quantidade favorável de famílias já cadastradas, a gente cadastra para poder acompanhar essas famílias, ofertando assim o serviço psicossocial, que é ofertado dentro do CRAS. Acho que é muito bom, porque assim, a comunidade em si é muito carente da atenção devido aos serviços públicos, que nunca teve isso na comunidade. Então hoje nós fomos contemplados com a ciranda. Então isso é de bastante importância para a comunidade, apesar de que tem muitas pessoas que não dão aquele valor necessário que tem que ter. Mas assim, é muito bom mesmo, muito gratificante. Para a gente é uma avaliação muito positiva. A gente tem de vista a certa dificuldade de acesso a alguns serviços públicos, por parte dos moradores dessa comunidade, e a gente está tendo essa oportunidade de ter os serviços ofertados na própria comunidade. Então isso cria um vínculo também entre os moradores e o serviço prestado pelo município. Então para a gente, a avaliação positiva, e muito importante, essa ação da Cidadania está vindo para a comunidade do Açú de Itarandir. A gente só tem a agradecer e fica muito feliz com a realização dessa ação na nossa comunidade. Você viu aí na reportagem que a Bárbara conversou com Gilcimar Pereira. Gilcimar é uma liderança da comunidade do Açú de Itarandir. A gente vai conhecer um pouco mais da história dele e da relação dele com o prefeito Assis. Gilcimar foi o primeiro participante do quadro Amigo de Assis. Confira aí. Bem, eu sou Gilcimar Pereira, presidente da Associação dos Moradores do Açú de Itarandir, comunicólogo, formado pela Universidade do Estado da Bahia, Campos 14, aqui em Constituição do Coité. E a minha história, a minha relação com o prefeito Assis, companheiro Assis, posso assim falar, tem uma longa data já, na verdade, no período de escola, no colégio estadual Ieda Barradas, quando eu estudei lá nos idos dos anos 2000, quando o então professor Assis, na verdade, ministrava alguma disciplina lá, e eu conheci os bastidores, na verdade, comecei a admiração pela pessoa, através dos seus posicionamentos, do seu modo de lidar com as pessoas e o modo também de ensinar. Então, basicamente, começou na escola. Depois, conheci assim, num processo eleitoral, na eleição de 2004, quando ele foi candidato a vereador. Não votei nele naquele período, mas já admirava ali a sua história e sua trajetória política naquele momento. E daí pra cá, foi mais relação política mesmo, de admiração e de compreensão mesmo, de ideais. Acho que foi algo que a gente conseguiu ali, como posso falar, se identificar, a palavra que seria essa, identificação mesmo com o que Assis defendia e defende. Então, foi mais uma relação política mesmo, a nossa relação aí. Olha, avaliar o governo da gente não é difícil. Não é difícil por eu ser uma das pessoas, como se fosse colocado diretamente, beneficiada, beneficiada aí com as ações do governo, no sentido das ações de serviços públicos. A minha comunidade não é diferente das demais comunidades do município, foi beneficiada com algumas obras, a exemplo do centro comunitário. E avaliando de modo geral, eu diria que foi um governo, não vou dizer que é excepcional também, que é sido demais, mas que é um governo altamente positivo, mostrou competência, capacidade de gestão, e eu avalio da melhor maneira possível o governo de Assis, lógico, que teve também suas falhas, seus pontos negativos, como qualquer gestão pública, mas de modo geral, avalio a gestão de Assis como excelente. Olha, para mim, se Assis manter o que já fez nessa primeira gestão, já está bom. Então, acho que a gente espera muito mais. Mas o que continua é a transparência, que ele continue zelando pelo bem público, e, sobretudo, cuidando de gente. Foi o que o primeiro governo fez. É isso que eu espero do governo de Assis, e espero que mais benefícios para a minha comunidade, a Sul do Tarandir, venha a ser beneficiada. Inclusive, o prefeito já se comprometeu com algumas ações, a gente espera e confia que vai ser concretizada a partir da próxima gestão. A nossa prioridade aqui é o calçamento, a pavimentação das ruas da comunidade. O prefeito já esteve, se comprometeu, deu a sua palavra, e hoje, aqui, durante a ciranda de cidadania, o secretário de infraestrutura, Clevo Cedrais, juntamente com a Ovidora, também empenhará suas palavras, nesse sentido. E a outra ação é fazer, eu, a intervenção na barragem do Assis do Tarandir, lá no Sagrado, o rebaixamento, uma passagem molhada, para evitar, assim, e dar um fortalecimento à barragem do Assis. Isso, garantir o acesso da comunidade e acabar com o sofrimento da comunidade, que é, quando chove, crianças perderem a aula, as pessoas não poderem chegar até a sede da cidade e usufruir dos serviços públicos do município. Para Assis, eu desejo muita felicidade, muita prosperidade, que ele continue com essa pessoa íntegra, que ele tenha discernimento e continue priorizando o que tem que ser priorizado na sua gestão. Para a comunidade, a gente deseja muita realização, sucesso, paz e saúde, que a gente possa construir junto um Assis do Tarandir, uma construção do Coité, cada vez melhor. A Prefeitura de Conceição do Coité tem uma parceria sólida com o Banco do Brasil. Essa parceria tem levado projetos de educação, cultura e esporte para cerca de 100 crianças e adolescentes. E a equipe da TV da gente foi acompanhar esse projeto, especialmente a apresentação do Show de Talentos. Confira na reportagem. Superou a nossa expectativa, né? Apesar de ser o primeiro ano do Show de Talentos, o programa que tem o apoio da Prefeitura Municipal, a Assis tem dado um apoio incansável ao programa, a Secretaria Perpetua também tem nos acompanhado. A gente acolhe 100 crianças e era necessário fazer um Show de Talentos para a gente realmente perceber, entender o que é que os meninos têm para apresentar. Eles têm muita coisa para apresentar, vocês viram aí, né? Eles têm muita coisa para apresentar. Então, assim, o programa é uma parceria da Prefeitura com o Banco do Brasil, a FENAB, que é a Federação dos ABBs, e a gente luta incansavelmente cada dia para a gente formar esses meninos. Em conversa com o prefeito, nós reafirmamos o convênio. Falta formalizar ainda, mas isso é só trâmite burocrático mesmo, mas manifestamos o interesse junto com o prefeito, a Fundação Banco do Brasil e o governo municipal têm interesse em renovar esse convênio, e esse convênio vai ser renovado para o ano de 2017 a 2020. Muito bom, teve um professor que ensinou a gente a cantar, também tem as aulas práticas na quadra, tem aula de natação no campo. Foi porque eu fiquei com muita vergonha, fiquei nervosa, mas ocorreu tudo bem. Tanto sorriso por aí você querendo ver eu, tanto goiares de olhão que eu querem o seu. A gente ensaiou, 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 ensaiou até hoje. O que é que você mais gosta da ABB Comunidade? A aula de natação, a dança e a aula do instrumento e as oficinas. Eu acho de tudo, na verdade. para mim foi muito bom, porque tivemos muitas oficinas e aprendemos muitas coisas sobre paz e entre outros. isso tudo foi muito bom, isso tudo foi em vão. Agora não me toca, eu quero saber o seu vento sofrer, seu nome, eu não amarei. O que é que você mais gosta? A aula do instrumento não é para mim, mas você não é para mim, mas você não é para mim, porque você não é para mim, porque você não é para mim, mas você não é para mim, E eis que chega a quinta-feira, dia de diplomação dos eleitos, vereadores, prefeito e da vice. Você vai acompanhar agora na reportagem de Bárbara Anunciação, como foi esse dia. Na manhã desta quinta, 15 de dezembro, aconteceu em Conceição do Coité a diplomação dos candidatos eleitos em 2016. No início do evento, o juiz Gerivaldo Alves Neiva falou sobre o que ocorreu na cidade durante e depois do processo eleitoral. Há motociclistas grandes carreatas nas ruas de Conceição do Coité e nós não temos um único registro de uma violência durante a época. Talvez, talvez tenha o dedo de Nossa Senhora da Conceição do Coité. Mas é claro, mas é evidente que para que isso tivesse acontecido, foi resultado da organização que nós fizemos da campanha eleitoral. O que nós não esperávamos, de forma alguma, foram os acontecimentos da segunda-feira. Isso não. Inconformismo, sim. Recursos eleitorais, sim. Agora, ódio? Violência? Isso não. Nós fizemos a eleição 100% transparente. É inadmissível, portanto, como disse o doutor Tiago, que algumas pessoas se utilizassem da inocência de outras pessoas, da ignorância de outras pessoas, para tentar macular uma eleição que todos que participaram sabem da vissura e da transparência dessas eleições. E confesso uma coisa a vocês, talvez, ou com certeza, mais uma vez, mais uma vez, Nossa Senhora da Conceição do Coité, protegeu as pessoas que estavam no fórum na noite de segunda-feira. E Nossa Senhora também, do Coité, também me avisou que eu não deveria estar no fórum de Coité na noite de segunda-feira. Porque só a mão dela, para não ter permitido uma tragédia das mais horríveis da história dessa cidade de Conceição do Coité. Após a entrega dos diplomas aos vereadores, foi a vez da vice-prefeita Val e do prefeito reeleito Francisco de Assis. Eu estou na luta, vou lutar e vou pedir para que muitas outras mulheres venham se juntar conosco, para que a gente forme um grande exército e que a gente possa vencer. O nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa razão de existir é cuidar das pessoas, fazer com que os jovens se mantenham vivos, fazer com que as pessoas possam levar comida para dentro de sua casa e viver numa cidade em que a gente tenha paz, tranquilidade, uma cidade que nos encha de orgulho e um governo que cuide dos problemas das pessoas. E temos muito mais a destacar deste dia, que foi a diplomação do prefeito, da vice-prefeita e dos vereadores. São 20 vereadores diplomados, os 15 que ocuparão o seu cargo na Câmara e mais 5 que ficam na suplência. Nós conversamos com muita gente por lá, vamos começar com essa reportagem que mostra os depoimentos do deputado Alex da Piatã, da vice-prefeita eleita Val, de Zé Preto lá da Nova Esperança e de Manazinho do PT. Ô Val, o que é que passou na sua cabeça quando chegou a esse palco? Desespero, comecei a chorar. Foi algo assim, profundo, porque é uma responsabilidade. E a gente sabe que a missão de ser mulher é grande, vice-prefeita muito mais ainda. Mas eu tenho uma serenidade em dizer que o prefeito traz essa tranquilidade, assim como o deputado Alex. E eu tenho certeza que ele vai me ajudar nessa nova etapa e eu tenho certeza que com tranquilidade venceremos os quatro anos com fé em Deus. Ô deputado, você disse que era uma honra entregar o diploma a Val? Com certeza, mais do que a alegria em ver a realização desse projeto, em ver esse projeto sendo renovado sob a liderança do prefeito Assis, do meu amigo Assis, dessa construção que fizemos juntos. Pra mim, uma alegria em dobro em ver minha amada vice-prefeita Val sendo eleita e tentar dar, pela primeira vez em concessão do coitado, esse toque feminino aí à nossa gestão, apesar do prefeito Assis ter valorizado durante os quatro anos. Mas eu só peço a Deus que dê muita sabedoria a Assis, a Val, pra que eles tenham muita saúde e muito discernimento na condução do nosso povo pelos próximos quatro anos. Eu vi muitas coisas boas desse evento e que me chamou muita atenção foi na hora que o juiz falou aquelas palavras que referem a todos nós, pequenininhos, na honestidade, como trabalhador, como eleitor, construir a democracia. Isso é muito bom, mais quatro pra nosso prefeito Assis. Zé, por que você veio hoje? Vim ver essa festa bonita, né Paulo? A festa da democracia, a festa do nosso candidato eleito com a maioria dos votos. Então, eu como sou PT de carteira, não poderia deixar de não vir, né Paulo? Nosso bairro, nosso bairro praticamente não tinha nada. Hoje a gente tem já 90% das coisas já tudo terminada, a gente tem um campo bom, a gente tem uma quadra poliesportiva boa, boa, com refletores tudo pronto, a gente fica até 10, 11 horas da noite lá com a garotada lá de se divertindo, né? Já teve festa de aniversário, festa de casamento na quadra, festa evangélica. Então, é o que a gente... Faltam só umas coisinhas só, mas 90% já foram tudo concluído. Correr atrás. É, só correr atrás, mas o prefeito sabe das poucas necessidades que nosso bairro tem. Eu tenho certeza que com a competência que ele tem, eu tenho certeza que ele vai terminar só um pouquinho que falta. E o juiz Gerivaldo Alves Neiva, que você viu na primeira reportagem, ele fez lá uma demonstração do que ocorreu durante as eleições, fez também desabafos, e eu conversei com ele, especialmente após o evento, sobre esses dois assuntos. O desabafo que ele fez do que aconteceu com ele, pós eleição, e também sobre a questão da situação das violências na cidade. As pessoas se queixam da falta de justiça, da falta de cumprimento da legislação, da falta de investigação dos crimes. É nisso, é sobre isso que eu converso com o juiz também, nesta entrevista que você acompanha agora. Doutor Gerivaldo, esse momento aqui, ele conclui um pleito, é isso? Sim, esse é o último momento da justiça eleitoral no processo, que é a diplomação dos eleitos. Então, é a coroação de um processo de êxito, de transparência, de regularidade, de legalidade, onde a justiça eleitoral confere aos eleitos o diploma de que foram atestados, de que foram escolhidos pelos eleitores. A partir desse momento, agora, a organização é da Câmara Municipal, que vai se empossar, e em seguida, empossar a vice e o prefeito eleito. E então, se conclui o ciclo de legislatura com relação ao Poder Executivo, e aí, a partir de 1º de janeiro, o prefeito reeleito assume os destinos e a administração da cidade. O senhor acabou fazendo alguns desabafos do que viveu no período do dia da eleição, na sequência, no dia seguinte. Por que esse desabafo? A eleição foi muito tensa, muito intensa, na verdade. Foram poucos dias de campanha, campanhas intensas, milhares de pessoas nas ruas, e nós tivemos que fazer um esforço imenso para garantir que todos os candidatos fizessem suas campanhas. Foi um momento de muito nervosismo, de muita preocupação, de muita estratégia, de muito debate, de muita discussão. Nós não podíamos perder a paciência em nenhum momento, tínhamos que ouvir a todos, garantir o direito a todos. E a campanha foi formidável, a cidade está de parabéns pela campanha que foi feita. O dia da eleição transcorreu também dentro da mais absoluta normalidade, mas, lamentavelmente, tivemos episódios desagradáveis. Nos dias seguintes à eleição, pessoas inconformadas excederam nesse inconformismo, ameaçaram depredar o fórum, ameaçaram alguns servidores da Justiça Eleitoral. Nós tivemos que utilizar de muita segurança, de muito aparato policial militar na porta do fórum para garantir a integridade do patrimônio, mas, principalmente, das pessoas que trabalham. Não era nem lá a eleição, nem transcorreu por lá. É, não sei por que as pessoas escolheram o fórum, as urnas estavam em outro local, a Justiça Eleitoral funciona em outro local, mas as pessoas fizeram protestos na frente do fórum. Foram dias de tensão, mas, como disse no final, eu fui muito hostilizado, fui muito incompreendido, muito injustiçado, mas isso acabou. Então, como disse, acabou a política, acabou a campanha. Agora é o momento de enfrentar os desafios. Foi a sua última eleição em Coité? Talvez. O senhor falou meio emotivo aqui, meio de despedida. Isso é verdade? Eu estou perto da aposentadoria, mais um ano, um ano e meio eu me aposento, mas ainda não tenho um plano B, se vou logo me aposentar, espero mais um pouco, se vou advogar, enfim. Isso aí tem que ser pensado muito cuidadosamente com a família. O juiz de Coité tem feito a sua parte no que se refere, como diria Dilma, no que se refere a essa situação de violência na cidade? Acho que a população é testemunha disso, os advogados são testemunhas disso, as comunidades, o povo da periferia de Coité, os que são acusados, sabem do que faço, sabem do meu trabalho, sabem da minha preocupação, sabem do cuidado que tenho em conduzir a justiça realmente justa, equilibrada, sem exageros, respeitando as garantias constitucionais, enfim, o tempo da surra de cansanção acabou, hoje eu tenho que garantir o direito de qualquer acusado, eu tenho que lhe garantir seus direitos humanos, e é isso que eu procuro fazer, nós temos tomado as medidas ao alcance do Poder Judiciário, aquilo que o juiz pode fazer está sendo feito, o problema é que existe um sistema de justiça criminal, uma grande engrenagem que começa desde uma portaria do delegado ao inquérito policial, a participação do Ministério Público, da defesa, enfim, não é só o juiz que resolve o problema da criminalidade, o juiz é apenas uma engrenagem dentro de uma máquina, e se essa máquina tem uma engrenagem que não está funcionando, evidentemente que nós não teremos um resultado satisfatório na frente, o que nós estamos fazendo em Coité esses dias é exatamente discutir essa engrenagem, o que está lhe faltando, o que precisa ser azeitado, o que precisa ser melhorado para que a cidade possa viver dias de mais tranquilidade e mais calma. O senhor, como defensor dos direitos humanos, sabe que a palavra marginal tem um estereótipo muito forte. Como é que o senhor avalia a Associação dos Pemes, ao defender os policiais, determinar que todos os jovens de Coitéc usam motos, são marginais por não ter 18 anos? A Associação representa os policiais, não sei se é isso que pensam todos os policiais, tem o direito de se manifestar, isso também é garantido constitucionalmente, o direito de associação, o direito de reunião, a livre manifestação deles. O que entendo que neste momento, como falei no meu discurso, é o momento da conciliação, é o momento da reflexão, o momento da serenidade, o momento da calma, jogar gasolina para apagar a fogueira, vai nos causar muito mais problemas que soluções. Muito obrigado. Obrigado também. E é claro, eu conversei com o prefeito Assis após a diplomação. Ele falou sobre o que estava sentindo no momento, e é claro, por que o prefeito fez um discurso tão rápido. Vamos à entrevista com o prefeito Assis. Aliás, eu gostei muito dessa entrevista. O que significa voltar aqui para receber o diploma? Significa, certamente, que a população aprovou o nosso trabalho. Eu sou muito grato ao povo de Conceição do Coité, e acredito que combatemos o bom combate, e isso nos reconduziu, por mais quatro anos, a estar à frente dos destinos do povo de Conceição do Coité. Me sinto muito honrado por tudo isso. Você não falou muita coisa no discurso. Seria o mesmo discurso de quatro anos atrás, quando vivíamos a mesma situação de muitos assassinatos no município? Também, também. A gente continua trabalhando, tomando providências, mas, ao não ter falado, acredito que o meu silêncio e os gestos apresentados falam bastante. Quem sabe dos boatos, dos comentários, das insinuações, das maledicências, das ofensas que nós sofremos, especialmente no período pós-eleitoral, vai entender por que que apenas mostrei o diploma ao lado da minha esposa, mãe dos meus filhos. Comandar a cidade mais quatro anos preparado? Se Deus quiser. Acredito que sim. Temos uma equipe muito bem qualificada, que já tem experiência. Faremos um ou outro ajuste. Temos a confiança do povo de Conceição do Coité. Acredito que dá para cumprir mais esta missão com êxito, se Deus quiser. Obrigado. Agradeço. Enquanto perguntarem a vocês o que eu falei na cerimônia de reclamação, eu diria que não falei nada. Eu chamei a minha esposa à frente e mostrei o diploma. Muito obrigado. 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 A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Conceição do Coité divulgou uma nota informando que as inaugurações previstas para a data deste sábado, dia 17, foram canceladas pelo prefeito de Conceição do Coité. Agora nós vamos, para encerrar este programa, assistir uma reportagem que eu também tenho dito muito bacana, muito especial, porque chega final de ano, é momento de avaliar, é momento de a gente ver, olhar para trás e ver o que a gente fez. E eu fiz isso com a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. A Secretária Evânia, uma pessoa bastante comunicativa, anteciosa, eu conversei com ela durante a ciranda da cidadania, ela foi a segunda pessoa a participar do quadro Amigo de Assis. Ela falou sobre o trabalho que desenvolveu a frente da Secretaria nesses últimos quatro anos. Eu sou Evânia Carneiro, estou na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do governo da gente há praticamente quatro anos. E professora? Principalmente, eu sou professora e estou gestora da Secretaria de Assistência. Essa experiência, ela foi muito gratificante. No início, tivemos grandes dificuldades, principalmente em 2013, mas a partir de 2014, a gente finalmente conseguiu começar a dar corpo à Secretaria, a estruturar melhor os setores, o funcionamento, principalmente a questão dos serviços. e hoje, quatro anos passados, praticamente, a sensação que eu tenho é realmente de dever cumprido. A gente sabe que falhou porque o ser humano é passível de falhas e faz parte da vida. Mas, eu acredito que a gente conseguiu levar os serviços à população que mais necessitava. A exemplo disso, estamos aqui hoje no ar sul de Itarandi, no projeto Ciranda da Cidadania, que é um projeto que leva os serviços do governo até as comunidades, sejam as comunidades periféricas da sede ou as comunidades da zona rural, como é o caso aqui hoje do ar sul de Itarandi. E, ao longo desses quatro anos, foram 17 edições da Ciranda. Hoje, nós estamos na 18ª edição e conseguimos fazer mais de 16 mil atendimentos sem contabilizar os atendimentos de hoje. Exatamente. o governo da gente, a proposta foi essa, de cuidar de gente, cuidar das pessoas. E a gente sabe que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ela faz uma política de intersetorialidade, ela trabalha em conjunto com as demais secretarias e são várias políticas transversais mesmo. Então, tem tudo a ver com o lema do próprio governo, que é cuidar de gente. O meu encontro com o prefeito Assis aconteceu há exatamente 20 anos, pouco mais do que 20 anos. nós firmamos uma amizade e ao longo desses anos passei a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores. Por sinal, fui candidata à vereadora no ano de 2000 e daí por diante sempre militando na causa e lutando para que as pessoas tivessem direitos respeitados. Eu sou professora e sempre lidei com situações de vulnerabilidade social. Então, no final de 2012, o prefeito Assis me convidou para assumir a secretaria de assistência. No início foi, assim, uma surpresa e também vem o senso de responsabilidade. Nossa, vou assumir uma tarefa dessa, será que eu vou dar conta? Mas, como eu lutei para que o projeto fizesse parte do município, o projeto do PT e o projeto de cuidar das pessoas, então eu assumi essa responsabilidade e estou aqui já afindando essa gestão e eu acredito que mesmo com todas as dificuldades iniciais, com as dificuldades gerais mesmo, eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Sem dúvida, algo interessante na posse de Assis, eu lembro claramente que Padre Luiz falou isso até registrado em ata, que Assis não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para cuidar da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Claro que é um exagero, que existem pessoas muito capacitadas no grupo e que também militam pela causa, só que eu procurei realmente dar um pouco do perfil que eu tenho, que foi o perfil que eu aprendi com meu pai a cuidar das pessoas sem olhar classe social, sem olhar a cor, sem olhar credo, sem olhar partido político, então a gente procurou fazer esse atendimento sem discriminar ninguém e atender da melhor forma as pessoas que nos procuravam. ao longo desse tempo. Eu gostaria de desejar a todos e todas um Natal de muita paz, muita luz, um ano de 2017 de muitos sucessos, muitas conquistas, desejar ao prefeito Assis que está iniciando uma nova gestão, que ele tenha êxito, assim como teve nessa primeira, que ele tenha na segunda gestão e eu acredito que mais ainda, porque se antes com a equipe nova, com os problemas estruturais, ele conseguiu, com as dificuldades financeiras que o país e o mundo está vivendo, ele conseguiu fazer tanta coisa, imagina agora no segundo mandato, já com a casa arrumada, como ele mesmo diz, então eu tenho certeza que essa gestão vai ser ainda melhor do que a primeira. dia 21 de dezembro, a partir das 18 horas, na Praça da Babilônia, vai acontecer a primeira mostra social, cujo tema é a garantia de direitos no governo da gente. Essa mostra, ela nada mais é do que dar uma devolutiva, mostrar para a comunidade coitense as ações que foram desenvolvidas ao longo da gestão do governo da gente, essa gestão atual, durante esses quatro anos, mostrar os serviços que nós executamos, com números, vai ter, acontecerão painéis fotográficos, apresentações culturais das nossas crianças, dos nossos idosos e adolescentes, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e sem esquecer das parcerias, porque sem as parcerias a gente não faz nada. A própria Ciranda, que é um projeto que foi, por sinal, premiado no Estado pelo Colegiado Estadual de Assistência Social, como um projeto de grande êxito, então, por boas práticas. Então, a própria Ciranda mostra que todo o trabalho que a gente faz é fruto de parceria, porque sozinho a gente não consegue avançar muito, então é necessária essa parceria. Então, como aconteceram essas parcerias e a comunidade precisa saber realmente tudo o que foi, porque muitas coisas que acontecem acabam passando desapercebidas que até mesmo algumas pessoas que trabalham no próprio governo, não têm consciência do trabalho formiguinha que a Secretaria de Assistência faz, porque é um trabalho contínuo, ininterrupto e silencioso muitas vezes, porque a gente lida com vulnerabilidade e a gente não pode estar expondo essas famílias e que a gente precisa mostrar para a comunidade o que é que foi feito. É uma forma de prestar contas, né? Eu queria aproveitar a oportunidade e deixar aqui a minha gratidão a toda a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Essa equipe que, embora pequena em número, mas grandiosa nas ações, porque todas as vezes que a gente solicita, ela se mostra responsável e dá o melhor de si. E por fim, e tão mais importante também, é agradecer ao prefeito pela oportunidade que me proporcionou em estar nesta Secretaria em desenvolver esse trabalho, a todo o apoio, ao ter confiado no nosso trabalho. Então, eu gostaria muito de agradecer ao prefeito Francisco de Assis. É, e com essa entrevista muito bacana, a gente encerra esse programão de hoje. É um programa que traz as principais entrevistas, reportagens durante a semana aqui no canal Assis Coité. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com seus cliques, comentários, compartilhamentos. Assis Coité, uma rede feita para levar a informação para você através do Facebook, do Twitter, do Telegram, das diversas do Instagram, das diversas redes sociais que o prefeito Assis usa para se comunicar com a comunidade. E esse é mais um produto, mais um programa que a gente traz para você para poder comunicar com as pessoas de forma geral. Quero agradecer também por essa data, 16 de dezembro, estou completando mais um ano de vida e muita gente que me mandou mensagem. Então, nesse dia, para você que assiste, muito obrigado também pelo carinho e pelas mensagens nesta data. Agradeço pela sua audiência e até mais. Agradeço pela sua audiência Agradeço pela sua audiência e até mais. Agradeço pela sua audiência